Acepipes é uma palavra do português? Tinha no botequim formal, acepipes. Ainda tem, daí a dúvida, acepipes podem ser considerados como peritivos? O que é acepipes? Porrinhas que fazem mal, queijinhos gordurosos, linguiçinhas, malditas. Acepipes são acepipes. Acepipes são aquela porção de linguiça com cebola? Não, você se serve de acepipes. Tem lá cebola em conserva, presunto, presunto de parma. É, frios. Você tem um buffet de morte ali, não sei se sabe do que você quer morrer. Ah, um buffet de frios, é isso. Exatamente, exatamente. Acepipes. Acepipes, entendeu? Sabe que eu gosto de entrada? Tem um restaurante aqui em Curitiba, eu não vou ficar falando nome gratuitamente para o restaurante. Ih, esse programa vai ser uma quantidade de jabá de graça nunca fiz, né? Mas a entrada do restaurante, o couvert, são as torradas de pão de alho com manteiga, puta. Isso é um couvert de... Esse é o pago feliz, cara. É verdade. É porque é difícil pra caralho fazer pão com alho, né, cara? Esse tem que pedir. Mas é bom, a questão não é de... Cara, a dificuldade não importa. O cara pode ficar 100 anos fazendo a porra de um ovo podre da China. Se eu morder o negócio e achar asqueroso, eu não... Puta, prefiro comer um pão de alho de 5 minutos. Aquele pão italiano que rasga a tua boca toda, sabe o que é? Te deixa com a porra de afta no dia seguinte. Pô, né? É, exatamente. Vai espetando o céu da boca, a gengiva, é um inferno. Mas é bom pra caraca, né? Mas olha só, esse do pão de alho a gente tem que pedir, né? O cara não traz automático. Olha, ele oferece. Quando a gente vai lá sempre, a gente já chega pedindo, né? Então, mas... Tá bom. Às vezes o cara chega no automático, já bota o couvertre, e aí você fica assim, será que ele vai me cobrar ou não vai? Vai. Ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Vai te cobrar. Mas não é meio... Não é meio indelicado ele chegar e empurrar o couvertre? É óbvio que ele é indelicado, mas se ele fosse... Cara... Tá do porra, ele não tava... O que que é um bom appetizer, então? Que é diferente de couvertre? Eu não sei se é verdade a diferença entre couvertre e appetizer. Couvertre é pãozinho, appetizer é um negócio que já exige uma elaboração, sabe, já é um negócio que exige fogo, por exemplo. E uma brusqueta? Não é aperitivo, brusqueta. Não é? Brusqueta é entrada. Ah, entrada e depois do aperitivo, é isso? É, meu... Falei appetizer, eu tô falando entrada. A appetizer é entrada. Ah, é entrada. Brusqueta eu costumo comer como porção, porque é a pesada, né? Não, mas depende de uma brusqueta clássica. Porque a parada da entrada é ela não invadir o espaço da comida. Exatamente, é uma azeitonia, por isso que vem azeitona. Uma azeitonia... É aquela brincadeira antes de tu escolher. Vamos dar um tapa na pantera aqui antes de, né? Tô daí, um tapa na pantera antes de comer, tu vai comer muito, cara. Qual é o procedimento social para o caroço da azeitona? Como é a forma não nojenta de você se livrar do caroço da azeitona? A forma não nojenta é o restaurante trazer a azeitona sem caroço, né? Ah, é, mas é raro, né? É bem raro. Então você não come a azeitona. Não tem como? Tipo assim, se você decidir pela azeitona, tu vai fazer nojeira na mesa, é isso? Eu, por exemplo, não gosto de azeitona, eu não como azeitona, eu não me preocupo com isso. Então, se você gosta, não come. A azeitona engorda que nem um bombom. É muito melhor tu comer um bombom com a azeitona, que não tem caroço. Exatamente. Olha só, por exemplo, você pode optar por um guardanapo, certo? Quer cuspir no guardanapo ou não? Você vai pegar o guardanapo... Não, não, você não pegar e meter o dedo na boca para tirar o caroço da azeitona, nojenta? Não. Você cospe, jovené. Você, você... Você cospe? Você cospe na mesa? Não, você não cospe. Não, não, o cara tá lá. Então, você faz a azeitona sair de dentro da sua boca, entre seus lábios, sem deixar ela que se catapultada. Sim, você projeta... E aí você segura com um garfo. Ah, você tá brincando. Não é? E aí você... Você tá falando que você projeta o caroço da azeitona para fora dos lábios e pousa ela em um garfo? Sim. É isso? Essa é a maneira correta. É sério? Com um garfo? Você já pode fazer com a faca, mas radical. Se você comer quatro azeitonas ao mesmo tempo, você faz com a colher. Jovem Nerd, aprende. O negócio é assim, ó. Tu tem que cuspir na mão. O caroço. Porque ela vem com um pouco de saliva e um pouquinho, assim, da carne da azeitona, e ela fica escorregadia. E tu pode chegar e apertar com o dedão e o dedo indicador, e ela vai escorregar e vai sair que nem uma bala. Tu pode acertar a mesa ao lado. Vira um projétil. É porque, olha só, eu também tenho uma preocupação muito grande em tentar tirar toda a carne da azeitona. Porque se você não fizer um bom trabalho de limpeza do caroço, ele sai nojento, né? Tudo mastigado, com saliva, com carne de azeitona. É nojento, tem que sair e a parada é lisa. Você quer tirar toda a carne só pra ela não sair nojento? Eu pensei que era pra aproveitar. Não, pra aproveitar também, né? Azeitona não tem carne. É o jeito de falar, é o jeito de falar, entendeu? Tem sim, porque é um fruto carnudo. Não, azeitona não tem carne. Azeitona é uma fruta? Pra começar, não sei. Uma fruta? Eu tô perguntando, eu tô afirmando. Azeitona é o quê? É uma fruta? É um aptizer. Aptizer. O Nerdcast é o podcast do Jovem Nerd. O número um em audiência do Brasil. Clica pra ouvir mais, que é muito bom. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal. Clica no joinha. Clica naquele sininho. Clica em tudo, rapaz.